Boa tarde. Escolas com aulas suspensas, comércio fechado e moradores com medo de sair de casa. Essa tem sido a realidade do bairro de Fazenda Coutos, aqui em Salvador, desde o último domingo. Criminosos de facções rivais trocam tiros à noite e espantam a população das ruas. O repórter Felipe Costa esteve na comunidade hoje e conversou com algumas pessoas. Por segurança, ninguém na reportagem é identificado. Nesse vídeo gravado por um morador, é possível ouvir alguns disparos. Quem vive aqui está amedrontado, sai para trabalhar com medo. Muita gente em casa deixando de trabalhar por causa desse tiroteio aí de bandidos, entendeu? Trocando tiro. Então, as crianças não estão tendo aula pelo fato de... está acontecendo isso aí, né? E para ir para casa está difícil? Está difícil, muito difícil. Medo que fez essa escola municipal suspender as aulas desde ontem. E ninguém sabe quando elas serão retomadas. Essa mãe se deparou com um aviso de que os acontecimentos dos últimos dias levaram ao cancelamento das atividades. Eu vou ter que ficar ligando para a escola para saber quando vai ter. Até acabar essa confusão aí, infelizmente vai ser assim. Os tiroteios começaram na noite de segunda-feira e se repetiram ontem. O motivo seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas entre facções de Nova Brasília de Valéria e da Lagoa da Paixão. A gente mora aqui na comunidade, conhece as pessoas, né? A gente fica preocupada com a situação das famílias, né? Porque não tem nada a ver com o assunto, né? Situação triste do bairro, né? Isso, realmente. Segundo os moradores, essa é uma das regiões mais perigosas, onde os tiroteios geralmente começam. A nossa equipe teve que se manter a uma distância significativa desse local por uma questão de segurança. Os próprios moradores nos disseram que o limite até onde nós poderíamos chegar é esse aqui. Por isso a gente ficou bem longe ali daquela região, colete a prova de balas. Agora mesmo estou saindo para trabalhar, mas estou com medo de votar, né? Muito perigoso. Aqui está muito perigoso mesmo. Obrigado.